pra deixar esse aqui mesmo né, vai que eu toco pra cá aí ele tá com esse aqui, o canto esse aqui, clã, eu quero mostr- eu ganhei uma lendária naquele pau gigante que foi até esse mago esse aqui ó mar, arqueiro mágico foi esse que eu ganhei tenho que usar a carta de lx6, tá deixa eu ver o que saiu aqui na loja ó, pacote lendário saudade de ter umas gemas, aqui no clã tem o que? eu não gosto pra batalhar nessas batalhas de clã que eu sempre perco não, vou pedir pro dragão infernal que dá o que? falta um pra ele vamos lá falta pouco ó falta pouco errei a música tá, vamos lá tá, vamos lá mineiro, né começou com umas cortas ó será que pega lá? arqueiro? arqueiro não então é o que eu tenho que fazer aqui ó vou pegar mega eu vou tacar isso aqui mega cavaleiro mega cavaleiro e aí 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 vamos deixar carregar um pouco nosso deck nosso deck nosso deck ele já ciclou hummm tá eu ia mandar o mineiro lá mas também vai ter que mandar o mineiro aqui e com gastou flecha, negaça aqui lá em cima e tem horda não tem horda mas tem servos dá pra tentar fazer alguma coisa desculpa que você fica atrapalhando com a minha respiração porque eu não consigo deixar a coisa mais longe acho que se eu deixar assim depois eu não enxergo a coisa aqui eu vou deixar mais ou menos assim então ó aí eu tento ficar respirando aí eu fico mais ou menos assim e consigo ver a coisa tudo eu vou atacar isso aqui ele vai atacar também o mega cavaleiro dele agora é que eu vou atacar isso aqui ele vai vim da estrendesme vou atacar um desse aqui vai atacar agora um brá pelo follow cair e aí e aí e aí o é isso que tá acontecendo eu não tô sabendo o que tá acontecendo e não tá pegando Os comandos Eu fiz tudo certinho, do jeito que eu deixei no Eu voltei GG Agora pegou Tá porra Vim deixando Salve, salve Você também, ô Tá porra Agora funcionou Agora funcionou Mais troféuzinho Falta poucos, né Na ganhessa aqui, né, só vai desafiar de 3 Sobe não Ou sobe Tem 20 Já sobe com 20 Se 20 e 19 é troll Tu consegue testar todos Já que é o dono Consigo, se pegar No teu No, calma aí Se pegar no teu Pega no meu Ah, então eu consegui Então eu testei tudo já Certo Carmelho, já leio o chat Tá mandando pra cá Ah, tá Tá, 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 tá Mano Você acabou que é a temporada Em liga Ah, não sei Esse negócio é a temporada Você tava falando coisa aqui E ainda não acabou Tem alguns Que eu nem tinha visto Achei interessante O que eu tô usando Bastante Pra encerrar Stream Dizme É o Falou Que eu não sei de quem é Que fez esse meme Eita porra Eita porra Eu não terminei Eu cheguei nessa temporada Mesmo Então é a primeira vez Que eu tô num desafiante E eu não pretendo Cair não Tem que ver Os minutos Que tu deixou de comando Lá no outro Ah, entendeu Opa, que bom Vai chegar Vai explodir Pelo menos Pelo menos A torre vai ser nossa Vou ficar tranquilo Que a torre é nossa Vai, anda Anda Aqui Eu vou garantir Que ele vai levar Eu devia ter defendido Eu devia ter defendido Eu não sei como Eu ia tentar defender Mas eu tinha que defender Isso Vai chegar Pelo menos Vai explodir Vai mandar o esqueletão Vou mandar o mega cavaleiro Vou tá mandando Isso aqui Qual é Coloca o balão Suas porra Isso E o mineiro Não é mandala O bicho tem executor De novo O bicho chato Agora eu não lembro Se tem Ele tem Coisa Virar pelo rosto Diz-me Merda Eu voltei A semana Parabéns Acho que ele que vai Ele vai tá ganhando No programamento Será que ele ganha ou ganha na progressão? Vamos ver Mano Faltou por pouco O executor tá dando Um É Vou comer bola E Vai lá Diz Obrigado É Opa Rabins Mas tá bom Vamos mais uma vez Já vai começar Assim meu irmão Tá mandando pro outro canto Isso aqui Hora de servo Já vai pro Beleleu Também Fez querendo ou não Mas esse balão Esqueleto Barrito Esqueleto Dá muito dano Tá mandou E morteiro Também Faltou pouco Agora ele vai soltar Os servos Merda Merda Tá Vamos mandar isso aqui Fazer isso aqui Vai As duas torres dele É minha Agora Boa Boa Vou ter convido amanhã Para conhecer a live Do meu amigo Só mandar o link É Mandar o nome dele aí Que já Se der tempo Eu passo por lá E se eu lembrar também Tem essa grande possibilidade Três Três coroas Convida Minha cara Para conhecer a live Se puder Beleza Só isso Tá Mentira Falta pouco Faltou só três troféus Haja Coração Se não funcionar Tá Trollando Tá um troll Da poça Esse negócio De caralho Foi só para mim Que apareceu Dois executores Ali Vamos ver se defende Do outro lado Atacou essa princesa Eu acho que é à toa É no sonho do comando Gosto da sua live Volto mais vezes Ok Não tenho dinheiro Para isso Mas Mano O importante É só ter a sua presença É isso que importa Essa cara Desistiu Foi? Ou não É O cara Desistiu Eu também Usa esse mesmo Deck É Esse deck aqui Eu copiei Do Atin Que ele Acho que ficou Só foi o último Vídeo dele Eu acho Fake A farm Que o seu dia Estava fazendo Funcionou No meu Mas É sério Coisa Olha É gigante Tá Cumprimos Nosso desafio Dessa live Foi chegar No desafio de 3 Vai ficar Que não vai acabar Mais não Beleza Eduque Edu Eduque Não Eduque É a escola Sim sim O Cauê Aprimorou Ele Sim Acabei de fazer Tá Beleza Pô Eu vou tentar Fazer umas Farm Vou tentar Usar aquele Sistema Que o Davi Usa Pra Pra Ficar Desligando O portal De Acendendo Vou tentar Mandar Isso aqui Pro cantinho Aqui Pro cantinho Devagarzinho Ô Careca Aí não Tá Viva Tchau Nossa meus Globem não matam esses esqueletos no nível 10. Vou mandar pra cá. Qual o seu sonho de conhecer? Opa, calma aí. Qual é o seu sonho? Conhecer qual jogador? Pode ser um ex-jogador? Se puder é o Flix. O meu não vai cair. Ele vai cair primeiro. Foco certo. Foco certo. Falei seu porra. Ai. Ai. Ai, já. Coração. Ai, que pau no arreta. Não, deve ser um pouco pesado. Foco P.E.K.K.A. Isso. Virar do clube pelo rosto, mano. Não sei porque não apareceu na tela, mas... É, meu filho. Aqui na Itanca. Aqui não vai deixar barato aqui, não. Não. Ixi, se eu tivesse pulado, acho que pegar pelo menos um daninho na torre e pegar. Tá. Eu não vou gastar nele. O Gorbis tem Power Deserve dele. Como agora, ó. Manda um balãozinho. Xê, xê. Se o mineiro chegar lá, eu mando minhas flechas. Bosta de mineiro. Xê, xê. Tchuchinha. Bora, caralho. Se eu te mandar um no sussurro, você não tem como colocar na live amanhã? colocar o que eu cair desculpa pela demora eu não sei se falei bem-vindo para o clube mas bem-vindo clube tá bom, deve ser de 20 mil só de 20 mil para evoluir suas flechas colocar a live do seu amigo, Kai, é isso que você está falando? o cara é nível 10 e tem passe, ou teve o cara tem meu cavalo nível 12, ó, chega nem peida que! a minha cavaleira dele é legal, né gente? dá um daninho bom isso, colocar a live do meu amigo no sussurros para você assistir será beleza o cara é um daninho bom o cara é um daninho bom meu cavaleiro vai levar essa torre minha eu acho que isso aqui não é perto, viu clã eu acho que isso aqui não é de base só por causa do mega cavaleiro dele, só por causa disso aí vamos ver nunca entrega o jogo de bandeira nunca entrega o jogo de bandeira da porra tremendo na casa, mané nem deve estar pesado esse caminhão é, mas tem o que fazer também, né meu filho? É o fim do mundo, deve ser Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer E aí, taca aqui Não comemora Não comemora antes a vitória Obrigado Eu vou cair Vamos colocar pistola A varrada é dar 100 coisas Vai faltar 2 O ruim desse deck É que eu não vou ter uma construção Porque eu não tenho construção Vai engraçadão Seu palhaço Vai besta, comemora antes a vitória Obrigado pelo follow Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E 3 3 Brincadeira Agora o negócio canta Errou até a bola de fogo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ainda tem bola de fogo Obrigado Eu tô com medo Eu tô com medo de chegar na próxima arena É Tô com carcaço É que eu não gasto Uma coisa Gema Gema É que eu não tenho dinheiro pra gastar Se eu tivesse E sobrando Cobrando Tu acha que eu estaria 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 Atrás Após Spark Então E Isso Falta aquele Enquanto meus globos vão dando porrada no ser Não vai dar tempo Era o certo eu guardar esse dragon infernal só pro Spark Mas tu Se eu tivesse gastado acho que eu tinha perdido mais life Já já eu leio o comentário se eu cair Tem que ocupar esse mineiro meu, mano Não, foca ele não, tadinho Deixa ele Tá, se o meu meca valeu dar uma pulada lá, já tá bom pra mim Já fico feliz Vai Não deixou explodir Vai, seu porra Ah Não só coloquei gema no Crash E jogo há mais de 4 anos E subi na raça sem comprar ou pato Só, só como eu queria Mas hoje em dia Se eu supor, supor eu trabalhasse Vamos trabalhar assim, vamos ver em um lugar De repor no mercado Repositor Vim S Mil Vem um salário mínimo, se eu estiver enganado É um salário mínimo Que é mil e quarenta e cinco Reais Se vim sair Deixa eu supor Vai O que? Oitocentos pra pagar a internet Internet é as coisas que a gente usa E sobra duzentos e quarenta e cinco Esses duzentos e quarenta e cinco É óbvio que ia colocar ou no Clash Ou ia colocar no antissocial Ou eu ia comprar o Minecraft original Entendeu? Pra quem trabalha É muito mais fácil Colocar um Gema É muito mais fácil Agora pra quem não trabalha Tipo eu Não é fácil não Pode dar sim Fica aí Obrigado pelo Follow Jackson Royale Sports Seja bem-vindo Na minha stream Mano Abaixa o Google O Pichon E ganha salário E compra Gema Cara Ah Esse negócio De Trabalhar pela internet Eu não curto não Eu tenho 14 anos E eu sou Gosto tudo No preto e no branco Como assim No preto e no branco Eu prefiro tá Eu prefiro tá Com o nome Registrado Tendo um Terceiro Tendo um salário Um PPR Olha Veio pelo Cai Ou Cai Mas seja bem-vindo A gente é humilde Mas Tamo aí Tei Que isso mano Esse cara é tão bravo Você pensa bem Is Toia Isso E Isso Que isso 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 Mais uma flechada mesmo, com o Cicláodec clã. GG, é nossa essa vitória. É, mal duro eu saber responder a resposta, né? Responder. Aí sim o Jackson. Ele tá com medo de pegar... Eu tô mesmo. Eu sou quase que um profissional. Só falta eu terminar. Terminar o... Ah tá, cadê? Tô com medo de pegar o mestre. Aqui no mestre você pega nível 11 pra cima. Eu sou nível 9 ainda? Ah, deixa eu ir pra cá. Entendeu? Eu vou mandar isso aqui pra cá também. Vai ser... Briga de cavaleiro. Ô... Bafota. Ô capapim. Mano, o cara tem deck de Spark. E o P.E.K.K.A. Qual é a graça de ter esses negócios, né? Bafota. 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 Vamos lá. Perdemos o clã? A pergunta é só... Calma aí. Mas eu vou ver se não ganha, né? Eu tô em sorteio pra ganhar um passe, mas não sei se eu vou ganhar não. Nossa, o pé frio. Tá, eu parei pelo exemplo. Tá. Subi aqui um pouco o chat. Ah, não. Na Liga Mestre pega... Pega 13 e 12. Ah! Só nível 12 e nível 13. Ah, normal então. As perguntas são tipo... São tipo exemplo. O que você mais assiste no YouTube? Eu vou ver você... Recebe pelo menos 2,8 para gastar em... Eu não posso... Eu não passo no Clash. Não, não, não. Qual que é o nome do bagulho? Google Options. Tá. Do que ele tá falando... Tá, tá. Assim que... Eu comecei... A comprar... Gênero... Eu acho... É... Que dinheiro... Uhum... E ele de compra... Pants... Tem... Tem... Esse comando daí... Jackson. Do... E Live... Não tá... Não tá... Certo. Que eu não jogo... O único jogo que eu jogo ainda aí... É o... Minecraft. Só. O resto eu não jogo. E eu vou... Trazer pro... Pra Live é o... Minecraft que eu já trago. O Clash que eu também já trago. E vou trazer o... GTA V. Modo História pra nós fazer. Uhum... Já uso o que? Há um ano... Google Chops. Para comprar gemas e diamantes. No... Crash Free... Free... Ah... Free Fire. Ah... Eu queria... Mas eu... Não tenho pacientes. Eu queria comprar um... Pass... Escolher. Uhum... Tá. Deixa eu fazer isso só, né? Só. Eu já comprei por dia. Já comprei por dia. Eu recebo em torno de 30 perguntas. No total eu recebo 100 dólares. Para comprar em gemas e passos. Vou aproveitar que eu acabei de falar dos jogos que eu vou trazer. Eu vou... Que eu tenho também um canal no YouTube. Chama Faqueda do Virtudingue. Tá. As duas lives que eu fiz de... De Clash lá. Tá. Então aqui é uma hora e meia no máximo. Eu acho que tá. Porque nós conseguimos cumprir o desafio. E um tinha que sair e eu tinha que sair. Então por isso é essas horas. Não vai chegar na minha torre não. Já chegou. Já vou. Arma aí, Gabriel. Tô no meio de uma partida. Ô mãe! Isso. Se eu jogar aqui, será que vai aí? Se eu jogar, será que desce aí? Ô seu porra. Eita, ainda bem que ele levantou horrível. Ah lá, 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 pá. Ai... Tô. Tá com a pra levar minha torre, gente. Não pode levar minha torre. Minha torre não pode. Tô. Não pode levar minha torre. Tô comigo, aproveite para ele. Tô com a pra levar minha torre. R$. Eu voltei! Bem vindo ao streamhalla! Porra Ah, bosta Oh, Alan Pra funcionar o comando Se não funcionar de primeira Tem que pôr a segunda vez, viu Você dá um tempo de uns 10 De uns 2, 3 minutos Funcionou agora, Tafarel Sai, sai Sai, sai, sai Eu perdi de novo Caiu certo, Tafarel Pra fazer a defesa Tem tempo, viu De um comando pra outro Pra você colocar Isso não é perder duas vezes Não é Kai Ih, esqueci de ler o chat Final Voa, morceguinho Voa, voa, morcego Entra Fogo É, o duro que aqui eu caí, aí que quase nem passa o caminhão, eu moro dentro do coração da indústria, então essa rua aqui passa toda hora, caminhão, ônibus, passa tudo, avião, uma vez na vida, na morte que parece, é, eu também esqueci de ler o chat, tipo, tem que ler, pronto, e vamos. Ah, bosta, uma torre por torre, mas não ficou um ano não. É, João, e tem uma melhorada que eu já vou falando, como não, Danita, tem uma melhoradinha pequenininha, Danita, mas voltou a torre tudo de novo, Danita, viu, voltou a torre tudo de novo. Pronto. Tá bom, fia, então depois nem conversa mais, viu. Tá bom, meu amor, é com Deus. Pois é, eu escutei um beijo no final. Gata, eu te amo, viu, beijo. Tchau. I love you, 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 vai tomando o teu cu. Isabel tava aí? Tava. Isabel ou Isabela? Isabela. Bela. Bela, nunca vi. Ah, por quê? Ela não é na minha cara. Acho que a vida é na sua cara. Acho que a vida é na sua cara. Oh, Glória. Sim, não é na sua cara. Macaque, pula, pula, leva a chumbo, vamos ver aqui. Foi depois do Alan, Tafarel, tá bom, tá, não, foi mais pra cima, foi mais pra cima. Sim, eu tá, sério, sim, eu também tenho que... Tá, como você faz para tantas pesquisas? Fico muito noito, eu pesquiso na matéria da escola e política. Mandei errado, tá, tá. Oh, mano, vai, vai ter que... Da hora os comandos. Obrigado. Cai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que a vida promete para ela, né, banana. É, não acertei o predict dele, não. É, não acertei o predict dele, não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mega. Mega. Então vai ser uma briga de Mega com Mega. Essa torre é nossa. Tá dando na outra torre agora. Brasil! 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 Vamos lá. Vamos lá. Merda, merda. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. É 20 mil. Vamos lá. 515 dá 10. Vai faltar só uma ideia. Vai chegar no 470. 470. 560. 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 Merda. 560. 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 660. 660. 560. 760. 760. 660. 760. 760. 760. 760. 760. 960. Pelo menos cair, a gente não cai. Pelo menos cair, a gente não cai. Cair, a gente não cai. Deu uma hora pra pensar nessa. Vai, Mega! Olha como ele vai reagir com o Mineirinho. Um mago. Bom que eu acho que o mago elétrico eu vou matar agora. Hum, faltou um hitinho, mas tá bom. Eu vou tentar garantir. Vamos ver. Obrigado. Ah, tem Mega Cavaleiro. Se eu já tô... Se eu já jogou o Mega, eu não vi. Deixa eu já ir. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nerd. Meu Deus, Marcelo. Um bobo. Vou deixar vocês dar uma coroa só ainda. Um bobo. Pronto, uma coroa tá bom, né? Tá lindo e bonito. O certo é não perder, né? Mas... Fazer o quê? Mas tá amascado hoje. Pega um canivoso. Tá amascado. 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 Tchau. 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 Perdei essa, né Kai-Klan? Obrigado, cara do meu nível. Mas começa assim também, ou? Grato. Será que é daqui só de construção, é? Grato. Aí sim, o gamer. Naquele baú gigante que, né, ganhou ontem, ganhou uma lindária nele, mas não é uma lindária que eu uso, eu fiquei triste. Podia ser um gamer cavaleiro, um BB-Dragon, é BB-Dragon Infernal, Dragon Infernal, é Dragon Infernal, né, é... É, mais um pouco de princesa para você. Pelo menos duas coronas e leva. Se a gente não cai, ele já cai. Se a gente não cai, ele já cai. Eu acho que sei, eu não sei se tem Lender, vamos ver. Não, a Lender também não tem. Falta... Falta pouco. Só basta mais a Lender, é só. Falta 9 só. Ah... Entendeu. Cara, nível 9. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. Você não fechou o portão essa porra? Não, não, só o Diagonal. Não, só o Diagonal. Não, só o Diagonal. Não. Não... Minha dor morre, dropa o furo, dropa com a torre. Ainda é que aumenta mais, depois tem que diminuir mais isso aqui. Aí. Aí. Ai, minha filha, mas ela trabalha aí, não, minha. Ela trabalha não, ela tem segurança. Uau! Que linda! As duas meninas são então, né? Meu Deus, você queria médico lá de um outro país lá. Sabe? Linda, minha mãe, arrasou. E você também, minha filha, só tudo é funcionar pra você. Mentira. O gato, eu também tô com o seu cabineitinho. O teu abraço montou. O teu abraço gostoso. Me lhe passear. Lembra daquela música? Pronto, eu também tô bem. Graças a Deus, que eu sou o Gico. Eu também tô com o seu dar pra você, meu princesa. Uhum. Tem a mente de perna curta. Nossa, né? É aquela que você não gostou. Eu também tô bem. Ah, mas ela é até que ela é de segurança, não. E a mais nova trabalha na chão velho. Que chique, amado. Parabéns, hein? Que caprichou na hora da minha filha com muito, né? Você tá trabalhando de hora, filho? Não conseguiu voltar pro gato turno ainda, amado? Perdi de novo. Tricorou ainda foi. Ai, vou arrancar um pouco esse fone. Vamos ver o que vai dar. Vou comprar um pouco de café, claro. Pra ver se passa o estresse. Vem parou. Eu fico muito feliz. Você merece e você precisa, tá? Olha, a alegria do meu coração é grande. Sabe que você vai preocupar que não tá tendo a oportunidade de sair daqui a sofrimento como é que eu tava, né? Deus continue abençoando grandemente sua vida. Viu, minha amiga? Não, quer dizer. Mas o tempo eu vou colocar pra cá. Viu, minha irmã? Não, eu sou. Vamos lá. Uau. Viu. Viu. Viu, minha irmã. Viu. 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 é uma segunda vez, melhor com Spark já tem gelinho ainda a gente não pode acumar nenhum bode a gente não pode abraçar, não pode pentear não pode fazer nada, né, Carinha? nossa, Fran, que situação, né, amada? ô, caramba, né? eita, Fran ô, Fran, qualquer horinha eu vou aí sim, tá, meu amor? deixa eu dar uma melhorada aqui, que eu queria então, a gente já te faz, né? deixa eu ficar um pouquinho bom, carinha, gosta do cheiro, hein, mano? aí eu aviso você, no dia que você puder me receber aí eu vou aí, tá bom? enquanto também quiser vir aqui, a cara é simples mas eu faço o endereço também, tá bom, meu bem? um beijo, viu? chegou pra dar um pouco de dama merda é que leva? leva? não, é só te ativo é que tá triste, é o meu preguete que eu tinha começou coronavírus, a gente se separou quando a gente chega bem que vira e é bem aí a nossa foi, eu me estuda, não me ficou maluco a não, então o outro me quero é que foi muito bom, chega bem ó Jesus que situação mais difícil ai, eu falei muito saudável do seu abraço apertado de verdade, eu sinto saudável da sua pessoa eu tirava um tempo de correr minha lá de você ou você passava via eu lá, né ele ficava de noite você não chamou se não chamou de o outro UAU na noite esse episódio tchiii que gosta de gelo oh Tomar no cu dele, mano Ah, mano, o cara chato Porra Esse deck dele Spark, bandida Geno, mega Ai, ai Cemitério Sous-titrage ST' 501 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 tem quantos já que não passa todo 21 o louco o tapou tá chegando 35 a nossa conta é 12 horas para liberar um outro não é então 12 horas vinha se for 12 horas mesmo se for não sei o mundo o dia tem 24 horas eu acho que não vai dar para liberar até ouvir que coisa ou dá se for 12 horas 12 horas vai dar eu acho eu acredito que vai dar já pegou daqui já não é para pegar de novo né quando reseta a temporada gamers se tiver ainda aí na estrela quando reseta a temporada vai voltar para a arena lendária ou vai voltar para o desafiante a arena lendária aqui aí vai a gente vai poder pegar a recompensa novamente ou não ou não tem nada a ver isso que eu falei e vai ganhar aquele baú de escolha não é o que a gente vai nem é beleza eu acho que não é no que você perguntar né é que ele caiu ah não se caiu voltou acho que voltou mesmo acho que tinha caído a um tava prestando atenção no jogo mentira que ela não voltou 21 e aí e aí e aí e aí aí E aí E aí E aí E aí O dragão infernal está em bom trabalho. 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 É, olha um pouco para a paisagem. Fala para os outros e você fala, mas você não faz. Hã? Vai lá, fechar o negócio. O carinha que gosta de Tornado é esse, hein, que nem pegou. Ah, não. Ah, não. Agora, meu, não é perde. Ou ganha, né, vamos ver. Ou ganha, né, vamos ver. Ainda estou arrancando mais do que ele. Já, já, olha aí. Dá 23 segundos, calma aí. Ele ganhou. Por sete, ele ganhou. Já volto, clã. O que é isso aí, tá? O que é isso aí, tá? O que é isso aí? 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 Amém. 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 É pra Ah, 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 e a e e e e E aí, eu falo não. Vai mesmo. E vai esconder tudo do capeta. Voltei. E aí, eu tava desafiante aí, dois ainda, eu tava no três. Só quero deixar claro que esse novo horário que a gente fez, vai dar valendo só segunda que vem. Opa, tá valendo amanhã, né? Que vai ser o que amanhã? Vamos ver, ó. Olha. Life. Onde foi? Vai ver o que? Vamos ver. Hoje é quarta? Vai ser GTA. Pode ser amanhã GTA, então. Mas eu vou ter que armar as telas, vou ter que arrumar os negócios depois. Olha, o cara gastou o quê? É quatro de elixir, se eu não me enganar, do mago? Com três, o cara gastou sete pra defender um mineiro que... Que custa três de elixir. Boa. Boa. Boa, zero meia. Até agora não põe esse aqui Não, tá bom Tá bom Mas lembrando, esse horário pode ser na tarde Por exemplo, se eu fizer uma live já de GTA Como eu faço às vezes sempre duas horas Eu não vou fazer de novo GTA Só se eu quiser Vou fazer do jogo que eu tiver com vontade, entendeu? Ah, a Cleide, a mulher filha dela, foi lá pagar as contas? E aí Então eu vou fazer um time Um comando Não é um comando Tá comendo que horas Essa estranha, se alguém sabe Foi depois do área de batalha Foi Aham Vamos ver, ó Um Dois Aí nós vamos pro desafiante Não, então ele perdeu Deixa eu ativar aqui o comando Dá mais aqui, ó Dá mais aqui, ó Vitória Versus De De derrota Vamos lá Vamos contar Vamos contar as vitórias primeiro Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Nove Dez Dez Onze Não, onze nada Dez Dez Onze Doze Treze 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 vitórias só hoje Começa a derrota Passa 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis 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 Dezoito Dezoito Se eu for Se eu for na ponta do lápis Não tá tão ruim não Viu É Quem quiser ver o comando Que eu coloquei Opa É É Da F5 Recarrega Recarrega A parte Dezesseis 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 O que é o... Agora foi! Oxe, é fresco então se... Coisa... Escutou o que o... Ficou errado... Estava certo então... É, não sei o que estava funcionando... Recargar um pouco do nosso... Elixir... Mago... Arqueiro, quer dizer, é mágico, né? Arqueiro mágico... Não matou ele... O que é isso, Mega? Achei que você vai acabar com ele... O que é isso... Achei que você vai acabar com... O que é isso? O que é isso? É, não sei o que é... É, não sei se... Ou seja, o que é... É, não sei se... É, não sei se... Merda. 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 Dragão Infernal Tá bom 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 Agora a luta fica justa. Vou desligar as minhas flash. Vamos lá. Vou desligar as minhas flash. 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 Não tem coisa, vou só aceitar aqui Chegar daqui, ó 22 22 de 15, tá bom, né? Só parar pra pensar Ah Ai, ai Pra cá Errei Errei Saque já saito Vão descubrir Tá Não desistiu, não Ou será que era o plano dele? Imagina Não, não Velho Pra cá Xp Xp não Eu acho que ele vai ganhar só assim de medo. Mentira que ele ganhou assim, vai tomando teus olhos da goiaba, de nada meu filho, de nada, e volte sempre viu, volte sempre, vai lá, oi, tá, Merda, aí deu bom. Tem uma luz, né, pelo amor de Deus. Matrei. Nunca vi ninguém usar isso, não comemora. Não comemora. Não comemora. Não comemora. Eu não sei se eu gastei meu Mega Cavaleiro já. Não comemora. Já. Já. Vamos lá. Como é que o cavaleiro vai ir no banheiro? Quem entendeu, entendeu. Vou limpar a bunda. O que significa hoje? Seja bem-vindo primeiro ao stream Sebas. É um bate-papo. Abreviação usando no bate-papo significa hoje. Também hoje diz o Google. Quem tem 100 vai lá pra frente. Quem tem 10 vai lá pra trás E eu que não tenho nada, show satanás. Quem é cego vai lá pra frente Quem é mudo vai lá pra trás E eu que não tenho nada, show satanás. Olha o peixe, olha o homem do peixe. Merda. Merda. Peggy. Peggy. Vamos lá. Um parque de 16 vitórias. Para quem quiser saber a vitória é só colocar exclamação WINS. O que é WINS FAKE? Para quem não sabe é vitória em inglês. Seria então vitórias. Aí você coloca WINS com S no final. Porque o WINS é a vitória normal. Aí o WINS é uma coisa merda com flecha. Mas vai dar um daninho ali. Então... E aí 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 Merda É deck de executor Tornado E aí 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 Carta favorita do armário cavaleiro. Olha Chega nem peida. Máximo de troféu foi 467 Ah, é essa Esse é o nosso máximo Ah, não Pedir carta Vou pedir balão Balão, ok, balão é épica Aqui, balão é coisa Tá rolando guerra E eu não entro porque eu não gosto de batalhar Deixa eu ver o quanto que falta O cara tá com um golem Manhão fresco mesmo O cara tá com um golem Tá. Eu ia dizer que foi uma delas por ela, mas não foi. Ele tirou mais dano da minha torre. Eu também tiro bastante, mas... Oi? Que negócio? Ah... Eu vou ter que lembrar como que foi, que eu nem lembro aí também. Fala pra ele que vai ter que ligar lá na Previdência. Manda a Previdência. Fala pra ele mandar a Previdência mandar... A matrícula. O que essa porra? É. Oi? Sem a matrícula eu não consigo entrar. É. Liga lá pra ele. Ah? Não. O seu RE começa com o quê? Qual que é o seu RE? Eu acho que não é não, doida. Deixa eu ver se eu tenho salvado ainda aqui. Tem. Calma aí, Clon. Não, mãe. Não é essa aí, não. Porque... Aqui ele tá falando... 6... 6... 6... 7... 4... 6... 7... 6... 5... 5. Pede pra ele lá falar... Ó, vou fazer... Ah, o negócio da Previdência. É. Aí fala pra eles... Manda o seu nodo criar um e-mail. É. É. Manda ele vir no domingo. Menos quarta e sábado. Que não dá. Amanhã dá. Pode ser. Tem. 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 Tá mandando desse aqui? Obrigado. Eu não vou pegar essa gangue. Isso. Ele tem Spark. É um pouco ruim para nós. Já que gastou o zap, mandou o combo. Gastou o zap na emanda. Vamos lá. Vamos lá. Gente. 19 ó. Vamos lá. Olha, chega nem perda. Obrigado quem doou para mim. É quantos para evoluir? Ele está há 2 anos para ir para o nível 8. Tá. Nível 8 vai aumentar o que? Ah, mais um escalão. É uma festa do esqueleto no céu. Até que o balão chega estourando. Aí vira uma festa do esqueleto no chão. Né. Mano, eu preciso só pelo menos chegar naqueles 4.700. Só para ganhar aquele ouro. Aí pega o cara nível 12 aí. Para o Globless. Mega Cavaleiro. Será que ainda pega o dragão? Na próxima. Não vai por lá. Marga. 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 Por de por que é esse, mano? Por que é esse, mano? Por de por que é esse, mano? 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 Parou!